Bem, eu tenho três coisas para dizer para vocês E uma para a Claudina Que que é esse dos vídeos? Sim, esse vai ser o visual de hoje Está um calor da pega E eu não sei mais o que fazer com isso Que faz... Tá 23 graus e eu tô com frio Faz 24 e eu já tô com calor Isso não foi um trocadilho A segunda coisa é que eu vou usar óculos nesse vídeo Porque é difícil eu ter que ler o roteiro E gravar ao mesmo tempo sem enxergar nada Porque eu não enxergo de perto nem de longe Sem usar óculos, só por causa do... Se acostumem, se acostumem O reflexo aqui da luz vai ser um brinde para vocês Espero que não incomode tanto assim Dizem que o óculos antireflexo funciona Acredito que devia funcionar para isso também Mas aí quem sou eu, né? E a terceira coisa é que pode ser que vocês escutem barulho de trovão Porque tá um calor, mas tá com cara de que vai chover Então aí pode ser que em algum momento comece a trovejar É essa daí a introdução Bora começar de uma tacada só? Bem, gente, antes de eu ir direto para o vídeo Curtam, compartilhem Espero que vocês gostam Provavelmente vocês já viram aqui o tema Eu já conversei um pouquinho sobre o assunto que vamos falar hoje no vídeo passado Então se vocês puderem, voltem lá no vídeo passado Que eu vou dar uma introdução um pouco sobre iluminação e cores Como começou a ser introduzida no teatro E isso é usado até hoje E na aula de hoje é isso Provavelmente vocês vão ver o reflexo só frisando Tanto do computador quanto da luz Dessa luz, dessa luz, dessa luz Essa luz tá atrás, não vai refletir Mas espero que não fique tão ruim Claudina, pelo amor de Deus, me ajuda Não deixe que esse vídeo flop por causa da iluminação Tampa minha cara durante o vídeo, então, se for o caso Mas vamos lá Espero que vocês gostem Não é aula, mas vai ser uma aula Eu fiz um roteirinho Pra eu conseguir me guiar por ele Eu vou tentar não me basear 100% no roteiro Porque senão vai ficar uma coisa muito rígida Porém Eu achei tão bonito que eu acho que eu tô quase lendo Será que vocês vão achar ruim? Pra uma melhor interpretação e desenvolvimento de filmes E qualquer outro tipo de mídia visual É o trabalhar nas entrelinhas Então você tenta desenvolver a sua história Contando uma narrativa em específica E dentro dessa narrativa eu tenho outras narrativas Que vão sendo contadas através do visual E é nessa que a cenografia entra, né? Pra fazer esse auxílio Porque diferente dos livros Onde acontece muito esse tipo de narrativa Eu tenho, por exemplo E é muito mais comum nos livros Eu consigo fazer essas digressões E contar histórias na entrelinha do livro Abrindo parênteses Ou colocando uma vírgula Explicando alguma coisinha específica Ou contando uma outra história Que tem relação com essa Que a gente vai perceber só em um outro momento da história E no cinema Nas mídias visuais A gente consegue fazer isso de outra forma Que eu acho que às vezes fica Muito mais interessante do que no próprio livro, né? Que são as nossas interpretações O que a gente consegue colocar nas entrelinhas visuais Pra contar a nossa história de um jeito diferente Hoje eu vou tentar fazer uma análise De interpretação cenográfica Através de semiótica Dentro de um filme Que vocês já viram, né? O Suspiria Não só de um, mas dos dois E pra uma interpretação um pouco melhor E vocês entenderem o que eu quero dizer Como semiótica aqui dentro Semiótica é um ramo de estudo Teórico, né? Claro Que ele é utilizado nas mídias visuais E às vezes nas escritas Que ela utiliza de um conhecimento prévio Do espectador, né? Da pessoa que tá sendo atingida Pela aquela mensagem Pra interpretação Ou pra um complemento de interpretação Um exemplo bem besta Do que é a semiótica É nós, ocidentais Em um mundo capitalista Não tô querendo dizer Abrir isso daí pra nenhuma interpretação O que eu tô dizendo é o que eu tô dizendo, tá? Se a gente vê uma silhueta De um determinado refrigerante De uma garrafa de refrigerante De uma marca X Em um mundo onde eu não tenho Um prévio conhecimento Do que é aquilo Eu vou achar Sei lá Que pode ser qualquer coisa Ou eu vou achar Que aquilo é uma coisa Que provavelmente Não é o que ela representa Porque eu não tive contato Com aquele objeto Mas no mundo que estamos inseridos Se eu olhar Eu vou saber que é uma garrafa de Coca-Cola Porque é a única marca Que utiliza aquela silhueta Em específicas Principalmente pra divulgação Do seu produto E o que faz que eu entenda Que isso é uma garrafa de Coca-Cola Sem estar colorida Escrito Coca-Cola É simplesmente a semiótica Que ela é uma ferramenta Do nosso cérebro Pra interpretar As coisas que estamos vendo Por mais que ela não esteja Especificamente Descrita Demonstrada Em imagem Ela não precisa estar 100% à mostra Pra que eu identifique O que é aquilo E a semiótica Ela funciona E foi criada muito Foi criada não, né? Foi desenvolvida muito Pela publicidade E propaganda É muito utilizada Mas também Ela é muito usada Em narrativas visuais Para cinema Teatro E às vezes até em livros Quando eu trago Essa mesma questão Do visual Para o livro É por isso que eu estou Trabalhando aqui O sistema de interpretação Porque O que eu interpreto Como um movimento Ou o uso De alguma iluminação Depende do que eu entendo Que aquilo funciona, né? Eu não sei se vocês estão Querendo dizer Estão entendendo O que eu estou querendo dizer Talvez daí esteja Um pouco confuso Mas se tivesse Vocês coloca aqui embaixo E a gente se explica aí Mas Já que eu estou falando Aqui embaixo Vocês já curtiu o vídeo? Não esquece, hein? E compartilha Porque deu trabalho Então para a gente estudar No cinema E nas mídias Como um todo Essa interpretação Que a gente vai conversar aqui Vamos partir do pressuposto De que De que o receptor Da mensagem Tem o conhecimento Prévio Da linguagem cinematográfica Ou Ou até mesmo Da narrativa Aí o filme em questão Que a gente já está falando aqui É o Suspíria De 1977 Dirigido pelo Daragento Mas eu não vou ignorar A versão de 2018 2018 2019 Depende de onde foi lançado Porque esse filme demorou Sei lá Um ano Para ser lançado oficialmente Que é do Luca Guadagnino Que também Eu acredito que os dois Sejam Que sejam Bem próximos Digamos De formas diferentes De serem uma obra-prima, né? Mas dentro da cenografia O que eu consigo dizer Que os dois Tem em comum Tudo, né? Eu não consigo separar Que os dois Não tenham Por exemplo O uso de Imagem A imagética A semiótica Como o ponto Principal Para contar Essa história Da Que eles estão Querendo contar No caso Mas antes Para entender melhor Antes da gente Começar a falar Sobre simbologia Dentro Simbologia narrativa Dentro dos filmes Vamos fazer uma leitura Como um todo Do filme E da proposta dele A história se passa Na Alemanha Aqui eu não sei ainda Se é uma Alemanha Oriental Ou Ocidental Mas a princípio Isso aqui não faz Diferença nenhuma Para o suspiro De 1977 Isso não tem Interferência nenhuma Para o decorrer Da história Porque o ponto Principal aqui É que ela se Passa como uma Proposta Para a entrada De um mundo De um reino Fantástico Ou fantasioso Na história em si Porque a Alemanha Ela é conhecida Como um dos principais Pontos onde se Passam os contos De fadas Muito principalmente Por ser onde Fica a Floresta Negra Que é onde Acontecem efetivamente Muito dos contos De fadas Que conhecemos Hoje em dia Conhecemos hoje em dia Mas são contos Antigos já Muito principalmente Porque a gente tem Todos esses contos Recriados E reescritos Pelos irmãos Green Que são alemães E por ser uma Copilação Muitas histórias De vários lugares As principais E que hoje São muito importantes E conhecidas Por todo mundo Se passam na Alemanha E nessa Floresta Negra Que é onde ali A gente vai perceber Que a história do filme Se passa naquele lugar E o primeiro ponto Que me identifica Que estamos entrando Em um ambiente fantástico Primeiro É que o próprio diretor Do filme Ele já disse Que ele é um fã Do clássico Branca de Neve Da Disney O filme da Disney A versão da Disney Mesmo Que se passa Né É uma história Copilada Pelos irmãos Green E que o O cenário dele É muito parecido Com que Se passa Em alguns momentos Ali do filme E que ele Querendo ou não Influenciou diretamente Por exemplo Na escolha das cores E como que vai ser feita Algumas estruturas Narrativas Dentro do filme E outra também Que o próprio filme Ele usa de uma técnica Narrativa De transposição Do mundo real Para o mundo fantástico Que é usado Há centenas de anos Tanto na literatura Quanto no cinema Que são A própria transposição Como por exemplo O furacão O furacão O tornado Que leva Dorothy Para o mundo de Oz O buraco do coelho Que ela carla dentro E leva Alice Para o País das Maravilhas A própria tempestade A própria tempestade Que volta No terceiro livro Do Do Alie Frank Baum Que é autor Do Mágico de Oz E que nesse terceiro livro Acontece uma tempestade Durante uma viagem Do barco Que leva ela de volta Para esse reino fantástico E nessa história E ainda uma coisa Um pouco mais recente A própria tempestade Dentro Por exemplo Do Harry Potter Que a gente tem Várias tentativas De comunicação E é um avião mesmo Vou continuar falando Que existem várias tentativas De caramba Que existem várias tentativas De comunicação Mas ela se dá E efetivamente Em uma cena De chuva Que é quando Eles estão Num Casebre No meio do mar Começa uma tempestade E aí sim É o primeiro momento Onde o Harry Tem um contato direto Com magia Que entra o régo E te fala Olha só Aqui você é o bruxo Então esses momentos De tempestade Confusão Mental Que levam o personagem Para um determinado lugar E aí quando ele acha Que passou aquela tempestade Na verdade é quando ele está Esserido efetivamente Dentro desse cenário E nesse filme Do Dario Do Daragento O ponto principal aí É que o filme já começa Com a tempestade No filme Suspiria Essa cena Nós temos essa cena De tempestade Onde ela se mistura Bastante com Um filme de fantasia Com cenas Com filmes de terror Onde eu trabalho Bastante a iluminação Com o trabalho De cores bem densas O cachorro enfia da porta Que são características Muito usadas No cinema surrealista Então tem vários Pezinhos ali Em ramos diferentes Da própria história Como por exemplo O surrealismo alemão Também Que foi bem inspirado Tanto no A iluminação dura Com A iluminação dura Mas sem ainda Já com cores Porque no surrealismo Alemão Não tinham cores No cinema E na história A partir desse momento Que ela começa A atravessar essa chuva Que as coisas estranhas Começam a acontecer Ela começa a ter Visões dentro Da floresta Que ela está Atravessando Que não se sabe Qual é a floresta Mas entende-se Que é a floresta negra Muito porque Existem dois pontos Quando eles estão saindo Um pouco antes De ela entrar Nessa tempestade Quando ela está saindo Do terminal De ônibus Ou de Da aeroporto Eu não sei Que de um lado Você tem Um pôster Da floresta negra Que fica na Alemanha E lembrando Que é onde se passa A maioria dos contos De falas E do outro lado Um pôster De Algal Eu não sei Que pronunciar Vou colocar aqui na tela Mas que é um Lugar que inspirou E inspira Muitos outros Contos de fadas Pelo seu castelo E pelo vislumbre Do lugar Que poderia muito bem Remeter a contos Como Cinderela Ou outros De princesa E o que me marca muito Como esse filme Pode ser de fantasia É essa própria Saturação das cores Onde eu tenho Cores muito marcadas E principalmente Onde elas estão Inseridas em cenas Em que cada cor Pode representar Alguma outra coisa Como a gente Até falou Na aula de história Da cenografia Passada Onde no século 16 Começaram Estudos de cores E o que elas Podiam representar Dentro de cena Na dramaturgia Como uma cor vermelha Podendo significar Atenção Perigo Uma cor verde Como náusea E isso Ao decorrer Do filme A gente vai percebendo Que vai sendo Demonstrado De várias formas E até como As iluminações São usadas Algumas iluminações Duras Que você vê Bem marcadas As sombras Em campos diferentes Do cenário E não só isso Mas como também A gente tinha Uma característica Muito marcante Dessas artes Que eram usadas Para os filmes De contos de fadas Desenhos E Não representações Escritas Que isso não está Marcado em texto Mas como por exemplo O uso de art deco O uso das cores Sempre muito marcantes E as formas No estilo art deco Nos cenários Quadrados cruzados Retângulos Muitas formas Geométricas Que é bem característico Do art deco E sempre tudo Muito poluído Com muitas Muitas marcações Horizontais Verticais E que é usado No filme Que isso dá Um ar de organização Mas ainda assim Confusão Porque você não sabe Como os cenários Estão encaixados Como que as coisas Funcionam Você sabe que as escadas Sobem Mas parecem que vão Para lugar nenhum Não faz sentido Onde elas estão E isso é usado Muito no cenário Do filme de 77 Assim também Como ao mesmo tempo Que eu uso um art deco Eu tenho O rococó E o uso Do desenho barroco Para trazer a floresta Para dentro Do ambiente Porque a todo momento Por mais que eu tenha Um ambiente Bem reto Com muitas linhas Geométricas Eu também tenho Muitas flores Muitos ornamentos Muito desenho De planta Em todos os lugares Da casa E quanto mais Ela vai adentrando Na casa Com o decorrer Do filme Você vai ver Que parece Como se ela estivesse Andando perdida Dentro de uma floresta Como por exemplo Em uma cena Bem específica Lá para o final Quando ela está Andando num corredor Onde ela vai encontrar Onde ela vai ver De longe As bruxas Conversando Você vê Que ela está Andando num corredor Ele é um corredor Curvado Ele é um corredor E nesse corredor Curvado Toda parede É decorada Com plantas Tipo Com desenho De plantas Você vê Que ela vai Andando Assim como Branca de neve Anda na floresta Recostando Em todos os objetos Cinderela Em todos os outros Contos de princesa Então você tem Muitos significados Dentro de Cada Objeto de cena Daquele cenário Ali Nesse Com todos E quando esse cenário A gente consegue ver Muita referência Principalmente nesses filmes Onde eu tenho A madrasta A bruxa A personagem Feminina A personagem Que traz beleza Que você tem Essa pessoa má Que cultua A própria beleza A conexão direta Entre um e outro Usada através do cenário E é uma coisa Que o filme Não tem vergonha De transmitir Mas traz muitas Interpretações Diferentes E ressignificações Do cenário O que já vai Totalmente Em contramão Por exemplo Com o filme De 2018 Do Luca Guadagnino Ali sim Ele vai abandonar Totalmente Ele vai pegar Todo o conceito De contos de fadas De você estar Inserido em um outro mundo Você não sabe Se aquilo é real Ou não Ele é jogado Para a realidade Nós estamos Na Alemanha Oriental Ou ocidental Ali não fica bem claro Eu acredito Que seja na Alemanha Ocidental Porque ele entra Depois na Alemanha Oriental Para um determinado Personagem Entra na Alemanha Oriental E é todo Revistado E várias coisas Para visitar uma casa Você vê que as coisas A casa dele ali É bem diferente Da casa dele Onde acontece O decorrer do filme E a estética Nesse filme Ainda que recorra Ao Art Deco Como instrumento Ele também pega Um pouco mais Ali no clássico Onde era usada O que a gente pode dizer Como a arquitetura Da destruição Porque por mais Que você esteja Em um ambiente Que já é Ocidentalizado Já passou Pela Segunda Guerra Mundial Já não existe Mais aquele Levante Ou até exaltação Da arquitetura Bruta Que era usada Durante a Segunda Guerra Mundial Quando Hitler Constrói A Alemanha Que ele acredita Aí você ainda tem Muitas características Que remetem àquilo Tipo A opressão Você sente Um ar pesado No filme inteiro Muito porque as cores Dele Não são saturadas Na verdade As cores São todas retiradas Do filme E o que traz Toda essa Essa caracterização E muito do filme Você pode ver Que tem cenas Extensíssimas Sem fala nenhuma Eu tenho muito Do trabalho Corporal E iluminação Que é diferente No primeiro Que eu uso Muito iluminação E cores E ainda assim Muito pouca fala O sentido dos dois Está muito no visual Muito mais no visual Do que no próprio A interpretação Fica muito pela nossa conta Por mais que no primeiro filme A gente não saiba ainda Que são bruxas O que é aquele lugar Eu estou no reino fantástico Ou não Nesse segundo filme A gente já tem certeza Que as personagens São bruxas Estamos no mundo real Pelo menos naquela época E eu tenho ali Um ambiente de guerra fria Ainda não houve A queda do muro Tanto que o muro Está na frente Da escola de dança E ainda É muito mais marcado Pelo Esse segundo O primeiro também Mas esse segundo Ainda você sente Muito forte A influência Que foi retirada Do primeiro filme Enfim A parte musical A trilha sonora Que é muito marcada Desse segundo filme De uma forma diferente Mas ainda assim Tem muita influência E faz muito sentido Dentro do filme Mas diferente do primeiro Que traz uma sensação Muito de contos de fadas Bruxa Fantasia Esse segundo Ele já parece Que traz um assunto Muito mais dentro Do profano Do religioso Que é São assuntos Querendo ou não Que eu acho que Por mais que Temos uma evolução Tecnológica Muito forte Por mais que Esse filme Ainda se passa Lá em 77 Nós temos A religião Ainda é muito pautada E a própria analogia Nesse Nessa segunda Nesse segundo filme Ainda temos Muito forte A parte da beleza Que aí eu tenho Analogia muito Entre corpo e dança Dor e beleza Perfeição e dor O que que eu preciso Ter Eu tenho um Pra ter o outro E isso faz Durante todo o filme É usado O contraponto Dentre um e o outro Pra criar Cenas assim Maravilhosas Durante todo o filme Inclusive Eu arrisco até a dizer Que o filme Como ele começa A pautar um pouco Em religião Ele não Não diz Em alguns momentos Ele mostra A religião Cristã Por trás da fé E ali alguns personagens Específicos A gente tem o contraponto Que aí são as bruxas E eu arrisco até a dizer Que o contraponto É tanto que elas Tentam usar ainda A trindade O pai O filho O espírito santo Dentro Dentro da religião Cristã Pra história Que eles estão Querendo contar Onde eu tenho A mãe A bruxa E a entidade Que são As personagens Principais E que Editam o que vai Acontecer O que está acontecendo E as pessoas vivem Pra cultuar Essas três Aliás Pra cultuar Uma Através das três E No filme aí Você vai ver Que as coisas São bem mais bagunçadas As técnicas Cinográficas Que foram usados No filme da década De 70 No filme de 77 Tem muito mais relação Com o que Era feito Realmente naquela época As técnicas Que estavam disponíveis E também Com o teatro Eu tenho O cinema Esse filme Ele tenta resgatar Várias coisas Que eram usadas E Como eram usadas Dentro do teatro Pra ser transposto Pra esse filme E Assim Proporcionalmente Como o filme De 2018 Tem uma relação Muito grande Com a nossa tecnologia E com o que foi Criado hoje Por mais que os dois filmes Eles se passam Mais ou menos Em anos parecidos Mas Cada um feito Em sua época E como que ele É representado Em momentos diferentes A visão De Autores diferentes Pra cada história Como O filme O filme é feito Representando o mesmo ano Mas de formas tão diferentes Isso que eu estou querendo dizer E aqui eu deixo Eu gosto dos dois filmes Muita gente não gosta Desse segundo Acha que é uma baboseira Ter sido feito Mas eu gosto muito dos dois Eu acho que os dois Têm seus méritos Dentro da proposta Da história Por mais que os dois Estejam contando histórias Tão parecidas De formas tão diferentes E muito importante Que os dois Tenham estéticas Muito marcantes Entre um E o outro E a direção de arte Que eu acho que Dentro do cinema Eu não consigo dizer Por exemplo Que tem um cenógrafo Por trás Cenografia Mas as matérias E os portugueses Matemáticos Eu já fiz essa piada Mas as matérias E as coisas Que são estudadas Ali dentro Partem do mesmo princípio A ideia é a mesma No que no teatro Eu estudaria Por exemplo Como cenografia Onde eu tenho Uma pessoa Que faz todos os estudos Copila eles Em um único material E destrincha Entre quem tem que executar No cinema Já é diferente Eu tenho Por exemplo Todas essas matérias Estudadas em grupo Eu não tenho um cenógrafo Eu tenho um diretor de arte Onde vai fazer Toda essa composição Junto com Diretor de fotografia E o que o diretor Está querendo passar No caso São dois diretores Bem específicos Com visões bem específicas Do que eles querem passar Dentro do cinema Então A importância Da cenografia E principalmente Da semiótica Dentro desses dois materiais Onde praticamente O filme inteiro Está na entrelinha Você vai pescando As coisas que estão acontecendo E o porquê Que elas estão acontecendo Principalmente Dentro do primeiro Onde eu tenho Camadas e mais camadas Narrativas Onde eu posso contar Várias histórias Puxar várias histórias Dentro de uma só Todos eles no visual Porque o que está sendo contado Aqui é um Mas eu tenho Quatro, cinco camadas Tanto que vocês podem achar Vídeos no YouTube Milhões Cada um com Um ponto de análise Diferente E todos válidos E no cinema O diretor de arte Junto com seus comparsas Que aí é o diretor Diretor de arte Diretor de fotografia Vão fazer toda essa composição E aí passar para cada um Para as suas disciplinas Como que vai ser feito E principalmente Sempre se embasando Tendo um estudo Por trás E é isso Acho que não tem mais nada Para falar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Compartilhem Mandem para quem vocês Acho que pode gostar E provavelmente Já deve ter saído No canal O bate-papo Que teve Algumas semanas atrás Na página do Instagram Do Espaço Palco Por favor Entram lá na página Curtam Vejam os outros vídeos Tem bate-papos Bem legais Com áreas diferentes Das artes E eu trouxe um trechinho Desse vídeo Aqui para o canal Tá bom Então aqui está só um trechinho Para vocês terem um gostinho Mas o restante do bate-papo Está lá Que é um bate-papo Bem longo E espero que vocês gostem Tá bom Então até mais Muito obrigado Tchau, tchau Até mais